Rapaziada, hoje a gente tá diferenciado, hein? Olha o que a gente vai trazer pro canal, o Golfão Sapão na suspensão a ar, rebaixado na Zaro 17. Cara, olha que lindo esse carro. Cê tá maluco. Tamo diferenciadão. Então, se você que tá curioso pra saber como é dirigir um carro desse, um Golfão na Zaro 17, rebaixado na suspensão a ar, Stage 2, fica nesse vídeo aqui, que esse vídeo aqui vai tá muito top, hein, rapaziada? Bora pro Golfão, hein? Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez, cara, olha que lindo. Tá aqui atrás, Golfão Stage 2, suspensão a ar, aro 17. Cara, carrinho top demais. Cê tá maluco. Então, rapaziada, bora começando mais um vídeo. Um carro diferente que a gente traz pro canal, então, fortalece. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo. Então, tamo aqui com o Golf. Se liga nesse carro. Olha que visão linda. Cara, tô apaixonado por esse carro aqui. Eu nunca pensei que eu ia pegar um carro desse na minha vida, né? Que eu ia dirigir um carro na suspensão a ar, roda 17. Mano, esse Golf aqui tá muito lindo, cara. Tá muito lindo mesmo. É a primeira vez que a gente traz um carro desse no canal. Se liga nisso aqui. Olha como tá engolindo a roda aqui atrás. Tá na 017. A suspensão dele é uma suspensão a ar, vindo de fora. Ela é uma suspensão diferenciada. Não faz nada de barulho. Não tem como eu mostrar, porque tinha que baixar o aplicativo. O aplicativo, ele tá no celular do Lucas, que fortaleceu o carro pra mim. Só tenho a agradecer ele pela consideração e por ter confiado na gente aí pra tá trazendo o carro dele no canal. E olha essa configuração. Olha esse escape aqui, ó. Olha a coloração desse escape. Cê tá doido, cara. Olha isso aqui. Olha essa visão. Olha isso. Olha como que tá lindo esse carro aqui. Então, logo pra muitos que querem saber como que é tá dirigindo um carro desse aqui, vamos fazer um carro vlog aí. Vamos gravar um pouquinho mais sobre esse carro aqui e conversar um pouquinho com vocês. Então, tamo junto, rapaziada. Bora entrando. Logo entrando aqui. Olha a visão. Olha que coisa linda aqui por dentro. Cê tá maluco. Carro top demais. Fala pra vocês. Gostei demais. Multimídia. Esse volantinho aqui, brabo demais. Cara, ele é bem parecido com o Polo, assim, em algumas partes, né? Tem algumas diferenças, mas é bem parecido assim, sabe? Até o câmbio aqui, ó, na parte da ré, é bem parecido, né? Você tem que abaixar e forçar pra frente. É um mega carro, cara. Então, bora gravando mais um vídeo. Como que deve ser dirigir um Golf, né? Um Golf sapão. Stage 2, escape direto, rebaixado na suspensão a ar, com a área 17. Bora gravando esse vídeo. Espero que vocês curtam demais. Bora dar partida aqui no carro. Olha esse ronco. Cê tá louco, ó. Ó, tem uma luzinha ali, ó. Bravo demais. Então, bora gravando mais um conteúdo aí, rapaziada. Bora começando gravando, né? Estamos dentro do Golfão já. Daquele jeito. Se liga nessa visão. Olha isso. A primeira vez que a gente tá trazendo, né? Gravando um Golfão sapão na suspensão a ar, roda 17. Stage 2. Carrinho tá muito forte. Eu não vou ficar acelerando aqui, cara. Porque eu peguei o carro. Eu não gosto de ficar acelerando o carro dos outros, né? Mas é um carrinho bem top, de verdade. Nunca dirigi um Golf sapão na minha vida. Inclusive nessas configurações. Como é estar dirigindo um Golf sapão rebaixado na suspensão a ar. Cara, falar pra vocês que é um carro muito top, né? Pra tá gravando, né? Falar pra vocês mesmo. A pegada do carro, ele te abraça bem. Os bancos de couro te acolhem bem dentro do carro. Cara, é uma sensação muito incrível de estar dentro de um carro desse. Eu ia falar pra vocês que todo mundo olha. É um carro que chama muita atenção. Por ele tá com o ar 17, tá rebaixado na suspensão a ar, tá engolindo a roda. E é um carro diferenciado pra caramba. O pessoal fica de zóio. Onde eu passo, o pessoal tá olhando, admirando o carro. Porque é um carro que você quase não vê. E quando você vê, mano, você é louco. O pessoal pira. O pessoal pira. Porque, falar pra vocês, o Golf é um excelentíssimo carro pra você ter. Sabe? Esse carro aqui é um dos carros top da Volks. Tanto os mais antigos quanto os mais novos. São um dos carros maravilhosos aí. É um carro que não dá manutenção. É um carro que não tem fama de quebrar. Cara, é um carro incrível mesmo. Sem falar a pegada desse carro aqui. É um carro forte, já original. E esse daqui, ele tá mexido. Cara, eu falo pra vocês. O negócio puxa demais. Eu senti só na aceleradinha que eu dou aqui, ó. Só na puxadinha. Já dá pra sentir que o negócio quer chamar na acelerada. Mas eu não vou chamar na acelerada. Mas a sensação de estar num carro desse é muito top. Falar pra vocês. Eu não sei se algum de vocês já dirigiu um Golf sapão, rebaixado e tudo mais. É um carro incrível, mano. Falar pra vocês. Tô gostando demais. Mas eu acho que eu compraria um Golf sim, né? Eu tenho que prestar atenção em algumas partes aqui. Porque tem partes que pega, né? Porque como ele tá rebaixado. Eu não tenho a configuração da suspensão a ar no meu celular. Tá no celular do Lucas que fortaleceu o carro pra gente. Então, tá pegando, cara. Porque tem lugares que é muito alto. Alguma lombada. Você vai passar e pega a frente. Porque o Golfão já original, ele não é tão alto, né? Ele já tem uma configuração que pega em alguns lugares e tudo mais. Mas gostei demais de estar dirigindo um carro desse, velho. Parar pra vocês mesmo assim, de coração assim, ó. Eu nunca imaginei que eu ia dirigir um Golf na minha vida, sabe? Tanto dos antigos quanto os mais novos. Aí muitos vão chegar no meu canal já falando. Pô, Gá, mas... Ô, louco, velho. Você tá impressionado aí que você tá dirigindo um carro e tudo mais. Eu tô impressionado sim, cara. Porque pra muitos não é muita coisa. Mas pra mim significa muito isso daqui, entendeu? Porque só Deus sabe... Nossa, o cara dá seta em cima. Só Deus sabe o quanto eu corri pra estar chegando aqui, entendeu? Pra estar chegando em alguns carros diferenciados. Não foi fácil a caminhada. Não é fácil. Dia após dia não é fácil. Nada é fácil nessa vida, mas a gente tá correndo atrás, entendeu? E a gente tá realizando. Então é da hora pra mim quando eu tô gravando os carros diferenciados, sabe? Eu me sinto incrível, mano. E sem falar que eu tô dentro de um carro incrível também. A sensação de estar dentro de um Golf. Falar pra vocês é virar a vida, cara. Virar a vida. Porque esse carro aqui te passa uma visão. Ele te passa um conforto. Uma pegada. Diferenciada demais. Você tá maluco. Olha, não é... Aquilo que o pessoal sempre fala assim. Ah, Golf é Golf, né? Eu nunca tinha dirigido um. Não sabia muito o que o pessoal tava falando, né? Mas agora eu sei. Porque eu tô na pegada de um. Então eu sei o que que é isso aqui. E falar pra vocês, mano. Tô gostando, hein? É uma experiência muito top. Pra quem quiser comprar um Golfão ou tiver... Ou já dirigiu um Golfão. Sabe o que eu tô falando, né? Porque esse carro aqui, eu falo pra vocês, mano. É zerar a vida mesmo. Pô, gostei demais, cara. Tá maluco. Gostei demais. Sem falar num carro lindo que é, né? E falar pra vocês... Mano, o carro puxa. Esse daqui, ele tá no modelo Stage 2. Então pensa. E o pessoal olha muito. Tô flagrando um monte de gente que tá na rua. Flagrando, olhando pro carro. Porque, querendo ou não, é um carro que chama atenção. Uma. É um carro que chama atenção. É um carro lindo. Sem falar que quando você coloca uma roda num Golfo e rebaixa o carro. O negócio fica incrível. Chama demais. Não tem quem não olha. Sabe? E essa sensação aqui do carro te abraçar. Nossa, o carro... Ele abraça bem. Os bancos dele são bem confortáveis. Pra falar a verdade pra você, a pegada do volante aqui também, diferenciada. Esse volante aqui não é... Eu acho que não é o original que vem no carro. Mas a pegada dele também é muito boa. Mudou totalmente a visão também do carro. Né? Volantinho bonito, hein? Falar pra vocês. Esse painelzinho aqui também. Monstro. Monstruoso. Eu tô meio com medo, assim, de passar nos lugares, nos buracos. Sabe? Aquelas lambalas que tem na avenida mesmo, assim. De pegar. Porque como o carro tá numa configuração baixa, então eu tô com um pouco de medo. Sabe? É igual quando você tá com um carro original e você pega e rebaixa ele. Você fica com medo do carro pegar, né? Em algumas partes. Mas depois que você ganha a confiança do carro, aí já era. Mas olha, a sensação de tá dirigindo um golfe é uma sensação de zerar a vida. Falar pra vocês. A sensação que esse carro passa é diferenciado, né? Esse acolhimento que o carro te passa, sabe? Esse conforto, essa pegada que o carro te proporciona. Você não quer mais sair de dentro dele, não. Você montou num carro desse aqui, vi. Você não quer descer. Você quer ficar roletando pra todo lado. Que é ficar andando com o carro, porque o carro, ele te passa um certo conforto. Rouba a brisa. Chama atenção demais. Todo mundo fica olhando. Não tem um que passa. Você passa num lugar assim, tá aquela molecada. Os caras já ficam flagrando o carro. E sem falar pra vocês também, ó. Que quem tem esses carros da Volks e tudo mais. Ainda mais o Golfão, que é um carro bastante procurado. Um carro que o pessoal gosta demais. Tem que ficar atento por causa de furto, né, cara? Porque os caras, ladrões e tudo mais, gostam muito de polo, golf, gol. Porque como são carros fáceis pra você passar, fáceis pra você vender. É um carro muito querido. É um carro que muitas pessoas fazem encomenda pra esse ladrão roubar, entendeu? Então tem que ficar muito ligeiro com um carro desse daqui. Porque ele chama muita atenção. É um carro diferenciado. É um carro lindo. Então, cê é louco. Tomem muito cuidado. Sempre tranque o carro certinho. Sabe? Tanto o polo também. Eu sempre tenho esse cuidado no carro. Porque eu sei que é um dos carros que os caras gostam. E pra levar mesmo. Mas olha, eu falo pra vocês. Diferenciado demais. Muito top. Topzão demais. Gostei. Tô zerando minha vida. Eu não sei a vida de vocês. Mas eu tô zerando a minha no Golfão. Rebaixado, mano. Você tá maluco. Nossa, daqui é sonho mesmo, hein? Sensação incrível. Pegada. Nossa, demais, demais. Sem palavras mesmo. Gostei. Gostei muito. Recomendo esse carro também. Pra quem quer comprar aí. Fala. Pô, Gá, mas o Golf é um carro bom? Como eu conheço bastante sobre carro. Eu te falo. O Golf é um excelentíssimo carro. Pra você ter sim. Claro que é. Você não vai se arrepender de ter um carro desse daqui. É um carro que ele vai te passar todo o conforto que você precisa pro seu dia a dia. Vidros elétricos. Aqui tem... É igual o Polo. Nessa parte aqui. Né? Vou dar setinha aqui. É igual o do Polo. Porque o do Polo aqui ele tem a opção de você abaixar todos os vidros por aqui mesmo. E o do Polo é igualzinho. Tudo muda muita coisa. Mais a feição do painel, né? Porque cada carro ele muda sim. Mas o carro aí... Você é louco. É o mesmo motor. A configuração do motor ali na frente assim. Não... Eu não falo Stage 2. Mas o modelo do motor é o mesmo do Polo. Igualzinho. Não tem diferenças assim. Mesmo o motor. Mas esse daqui ele tá mais forte. Tá com Stage 2. Tá com algumas modificações. Então acaba sendo diferenciado. Mas olha. Realmente, cara. Zerei a vida. A sensação de estar dentro de um carro desse é muito... É uma sensação importante, cara. Você se sente muito importante de estar zerando a vida. Eu não sei te falar. Mas é uma sensação muito incrível. Então é isso. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos com esse carro aqui. E acompanhe os próximos vídeos com essa nave. Né, velho. Acompanhe os próximos vídeos aí. Que vai sair muito vídeo interessante pra vocês. Então peço pra vocês que fortaleça demais. E vamos mostrar mais um pouquinho mais sobre esse carro nos próximos vídeos, hein. Fica ligado. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti